Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Falou, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje, Gurizada lançou o Rocket Pass aqui no Rocket League, o famoso passe de batalha do Rocket League. Fica aqui embaixo do showroom logo aqui no menu, está escrito Rocket Pass, bem visível para todo mundo. Eu estou na categoria 1 ainda porque eu nem joguei, né? Acabei de entrar no jogo para comprar o Rocket Pass. Como no Fortnite, tem o Rocket Pass Premium, que é o pago, né? Você compra ele. E o de graça, onde você não precisa pagar nada, é só você jogar e ganhar alguns itens gratuitos também. O Premium, mano, você compra com chaves. São 10 chaves que você compra o Rocket Pass Premium. Eu pensava que ia ser com dinheiro de verdade, porque comparando agora o Rocket League com o Fortnite e o Rocket Pass com o passe de batalha, são bem realmente parecidos. No Fortnite, por exemplo, você compra o passe de batalha com o VBucks, só que os VBucks você consegue apenas comprar com dinheiro, você não consegue o VBucks de outra forma. Já que no Rocket League, você consegue comprar chaves com itens do seu jogo, você não precisa estar gastando dinheiro do seu bolso, né? Eu, por exemplo, só gastei dinheiro no Rocket League com as DLCs, tá ligado? Que você compra diretamente com dinheiro. Por isso que eu achei que a Psyonix ia tentar lucrar um pouquinho aqui com o Rocket Pass vendendo por dinheiro. Mas eles foram realmente muito humildes e colocaram o preço por chave. São 10 chaves para você comprar o Rocket Pass Premium, que vem muitos itens. E nele você também ganha chaves, assim como o Fortnite, você compra o passe de batalha com o VBucks e você também ganha VBucks. Aqui você compra o Rocket Pass Premium com 10 chaves e você ganha, olha só, uma chave na categoria 12, você ganha outra chave aqui na categoria 24, outra chave na categoria 36, 12 em 12 praticamente no começo, outra chave na categoria 48, já deu 4 chaves. Você ganha outra aqui na categoria 62, outra na 67, é que vai ficando cada vez mais difícil, né? Você ganha outra chave na categoria 80, ou seja, deu 7 chaves, se eu não me engano, se eu não somei errado, né? 9 chaves, você ganha 8 na verdade, nossa, eu tô somando tudo errado. 8 chaves então, uma, duas, é isso aí, você ganha 8 chaves, 5, é, você ganha 8 chaves então no Rocket Pass Premium. Você gasta 10 e ganha 8, praticamente perdendo só duas chaves se você jogar bastante o Rocket League e conseguir chegar até a categoria 90, que é a última aqui do Rocket Pass. Esses itens aqui, ponto de interrogação, dá pra ver, é Rundle Certified Item, que você vai ganhar o item pintado ou certificado, olha só, tem alguns que são pintados, outros que são certificados. Então se você tiver muita sorte, você pode ganhar um item pintado que vale muita coisa. E além disso, tem itens muito bacanas aqui também. Na categoria 1, por exemplo, aqui do Rocket Pass, o Premium, já tem o carro, que é o Maverick. Manos, eu vou comprar, tá ligado, o Rocket Pass, aqui ó, Get Premium, aí aqui aparece a data também da duração do Rocket Pass. Vai durar do dia 5 de setembro, que é hoje, até o dia 26 de novembro. Mais de dois meses aí pra você tentar pegar a categoria máxima. Eu acabei de vender alguns itens aqui para estar pegando 11 chaves e comprar o Rocket Pass Premium agora, com vocês. Então vamos lá, clicar aqui, 10 case reviews e yes, mano, só vai. Processando, beleza. Acabei de comprar o Rocket Pass Premium e já ganhei o carro Maverick, mano, que achei muito louco, muito massa, mano. Muito massa esse carro, né, mano? Muito estiloso. Na categoria 2, já tem um boost. Na 3, já tem aqui um banner. Na categoria 4, tem XP para os jogadores da sua party, tá ligado? Se você joga com seu amigo, você vai conseguir mais 10% de XP aí para toda a sua party, né? Para os seus amigos e você também. Na categoria 5, tem aqui um chapeuzinho, que é esse aqui, não gostei tanto, mas enfim. Aqui na categoria 6, tem o Lazy Rave Trail, que é o rastro, né? E eu só tô falando do Rocket Pass Premium, também tem o grátis, né? Que tem esses itens aqui também, ó. Tem esse banner aqui do Octane, tem esse chapeuzinho aqui na categoria 2. Aqui na categoria 6, tem outro banner, Ball Chaser. Na verdade, é um título, né? Não é um banner, é um título de Ball Chaser. Na categoria 7 aqui do prêmio, tem uma roda, Troublemaker. Olha só, mano, caveirão aqui na roda. Muito massa. Na categoria 8, tem essa antena aqui. Como deu pra ver, eles variam bastante, né? Tipo carro, bush, banner, XP, chapéu, rastro. Eles variam bastante aí os itens conforme você vai passando a categoria. Na 9, tem um decalque aqui do Dr. Trash. Eu acho que é para todos os carros, né? Não diz qual calque é. E na categoria 8 do Rocket Pass Livre, tem um decalque também aqui. Space Cadet. Na categoria 10, do Premium, tem XP. E no Livre, tem uma Decryptor, né? Quem também não vai gastar no Rocket Pass Premium, vai ganhar Decryptor aqui no Rocket Pass Livre. É a mesma coisa que chave, só que você não pode trocar o item que você ganha. Aqui na categoria 11, tem uma explosão de gol super nova. Olha que da hora, mano. É a explosão de gol. Na moral, tem mais chave. Aqui tem alguns decalques, chapéus. Eu não vou mostrar tudo, porque são muitos itens aqui. Eu vou mostrar os principais, tipo rodas e carros. Olha só, mano. Na categoria 15, tem essa roda aqui. Capacitor, muito Capacitor, sei lá, fala em português, inglês. Na categoria 19, tem outro boost, que é esse Cloudburst 2. Que é quase a mesma coisa que estava na categoria 2 lá do Premium também. Na categoria 22, tem o Troublemaker 2, que também é inspirado na primeira roda que mostrou, né? Só que tem alguns detalhes a mais. Tem mais chaves. Olha só, mano. Categoria 25. É um outro Maverick, só que esse aqui é uma versão diferente. É a versão G1. Olha só a diferença desse aqui para o primeiro, ó. O primeiro, ele não tem o detalhezinho aqui do Aerofolio, né? Eu chamo de Aerofolio, mas tem outros nomes para isso também. Eu acho bem mais da hora esse aqui com esse detalhe, que eu gostei muito. Mas eu achei esse carro muito lindo. Tomara que a hitbox dele seja boa para eu me acostumar, né? Aqui na categoria 30, tem outra roda capacitor da versão 2 também. Eles fazem essas paradas de versão da roda, uma diferente da outra, que tem uma corzinha diferente também. Tem esse decalque aqui na categoria 35, que eu achei muito louco. Parece um Black Market, mano. Falando sério. O decalque é animado, muito da hora. Dá para mudar a cor. O meu carro, no caso, está a cor azul e a cor do decalque também. Por isso que não fica tão nígido assim. Mas realmente o decalque é bem daorinha. Seguindo, tem mais chaves, tem mais antenas, né? Eu não sou muito de usar antena, mas para quem gosta, está aí essa antena Mage Glass também. Uma antena bem diferenciada. Aqui na categoria 41, tem a roda Troublemaker da versão 3. Tipo, outro nível dessa roda. Você vai, digamos, ocupando o nível de cada item. Na categoria 44, tem o Supernova 2, que é a explosão de Gol. Que ela já ficou muito mais detalhada, né? Depois tem mais XP, decalque, mano. Realmente são muitos itens. Eu acho muito da hora essa parada de passe, tá ligado, no jogo. Eu realmente gostei muito no Fortnite e realmente gostei também aqui no Rocket League. Tem outra chave aqui na categoria 48, XP. E na 51 tem a roda Capacitro da versão 3. Eu só não sei se quanto mais você upa esses itens, você vai modificar eles no seu inventário. Ou no caso, você vai ter uma roda para cada um. Ou seja, eu não sei se você vai ter a roda Capacitro 3, Capacitro 2. Ou você vai upando e vai ficando no item só, tá ligado? E isso realmente eu não sei falar aqui para vocês. Aqui no Rocket Pass Livre tem também uma rodinha, mano. De melancia. Olha essa rodinha, mano. Muito zoado. Mano, o atalho. Aqui na categoria 55 tem esse rastro que eu achei bem da hora. Combinou bastante até, né? Com a cor do meu carrinho, mano. Gostei. Aqui no 58 tem a outra versão da roda Trouble Maker. Essa que é a versão 4. Olha só, mano. Quantos detalhes já tem essa roda. Muito, muito linda. Aí aqui depois na 61 tem esse boost totalmente modificado. Já o Cloud Burst. Esse aqui realmente mudou muito, né? Da versão 2 para o 3. Aí tem mais chaves, itens, itens. Muitos itens. Tem até som de carro, mano. Sim. Olha só. Vamos dar o som desse carro. Eu nunca que vou usar esse som aqui. Na categoria 66 tem a Capacitra da versão 4 também. Essa aqui não mudou tanto, assim, as versões. Não, realmente. Essa aqui é a 4. Tá bem detalhada. Na categoria 68 tem a Supernova da versão 3. Olha só, mano. Fica muito mais tempo essa parada aí. E na categoria 70, o último nível, que não é esses aqui que são pintados ou certificados, é o carro, né? O carro Maverick GTX, mano. Olha só que da hora esse carro. Eu, particularmente, gostei até mais da versão 2, Maverick normal. Mas esse aqui também é muito lindo, muito mesmo. Mas tá isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E vale muito a pena pegar o Rocket Pass Premium. Porque são 10 chaves e você pode conseguir sem gastar dinheiro. Se você tem muitos itens, é bom você trocar e pegar. Porque são muitos itens da hora, chaves que você ganha. E aqui no final tem itens misteriosos, pintados e certificados. Uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo. E tem no máximo até a categoria 90. Se você joga muito Rocket League, você vai conseguir recuperar quase todas as keys que você gastar, né? No Rocket Pass Premium. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo mostrando pra vocês a maior parte dos itens aí do Rocket Pass. Tanto o Premium quanto o Livre. Realmente, mano, eu gostei muito dessa parada. Eu realmente, tipo, fiquei muito feliz. Olha só esse carro, mano. Tá muito top esse carro. Demais, demais mesmo. Eu gostei muito da versão 2 desse aqui. Eu achei muito top. Mas cada um tem o seu gosto, né? Espero que você aproveite o Rocket Pass porque realmente tá uma maravilha, mano. Comente aí embaixo o que você achou sobre ele, se você gostou. Ou o que você acha que poderia melhorar também. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, mano, deixa seu like porque não custa nada. E me ajuda muito. Então é isso, mano. Se vemos no próximo vídeo. E acho que no próximo vídeo eu vou jogar ranqueadas com esse carro, hein? Esse carro tá muito bonito, mano. Você é louco? Então é isso, mano. Valeu, falows. E eu fui. E... 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 Obrigado.